Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com desde o Atari e os personagens fantásticos do jogo Lego Senhor dos Anéis Eu critico muito o jogo que ele é quebrado, que ele é não sei o que, mas os personagens são demais velho Não tem aquela repetição toda, não tem tipo mil personagens, mas os personagens cada um deles são bem legais Bom, tem o Capitão Boromir aqui, esse eu nunca vi hein, no filme eu nunca vi É o Boromir, mas ele é o Capitão, entendeu? É aqui em Gondor que a gente vai encontrar ele, vamos botar aqui o imbecil Caralho, eu não aguento mais errar isso velho, 10 anos, o que será que acontece? Se tiver um psicólogo assistindo isso aí, puder me diagnosticar qual é a minha doença É que depois de selecionar personagem muito mais de 2 mil vezes, né, que eu tenho 2 mil vídeos só Então eu devo selecionar personagem, sei lá, putz, umas 10 mil vezes nesses 2 mil vídeos Já devo ter feito isso umas 20 mil vezes E ainda eu erro, aperto o botão do tesouro aqui, ó, quando eu quero selecionar personagem Isso nunca me aconteceu antes Bom, o Boromir tá aqui, o Capitão Boromir Calma mano, ô ô ô ô, é brother velho, é brother velho, calma Custa 200 mil E agora a gente tem 2 Boromir aí, tem o Capitão Engraçado que esse Capitão Boromir eu nunca vi ele no filme, né Nem sabia que tinha uma versão dele com armadura, achei que era outro personagem diferente Custa 200 mil e ele vem aí com a armadura clássica, né, cinza aí de... De... Minas, sei lá o que, como é o nome disso aqui Muito bom Bom, as armas são as mesmas, né Espada larga O escudo de Gondor E ele tem aqui a corneta de Gondor Que a gente usa pouco durante o jogo É bem triste na verdade Na verdade eu acho que não tem nenhum momento que a gente é obrigado a usar essa corneta Isso aí foi um vacilo dos criadores do jogo Ela é bem útil, ó, deixa os caras atordoados e tal Bacana Muito legal Tá aí um dos últimos, né, acho que é o antepenúltimo personagem que eu tinha pra trazer É logo o Boromir Eu fico triste quando eu vejo o Boromir que ele morreu, era um personagem que eu gostava muito no Senhor dos Anéis 1 Ele só queria salvar o povo dele E ele morreu por causa da ganância Bom, enfim Comenta aí o que você achou do Boromir e o que você achou dessa versão dele aqui Com a armadura full plate aqui dele, ó Sem limites Valeu? Se você tá aqui pela primeira vez, conheça lá o Deus do Atari Muitos jogos LEGO até o 100% aí Quer dizer, cada detalhe Bom, é 100% e além que eu costumo falar, né Que a gente sempre vê mais coisa do que mostra no 100% do jogo, assim Sempre, sempre tem coisa a mais pra ver E a gente sempre explora cada detalhe nos vídeos aí Faça parte aí dessa galera Desse grupo de amigos, né Que eu chamo, 30 mil brothers que eu tenho aí no canal Brothers, umas minas, gente boa também pra caramba E você pode fazer parte disso também E de quebra, levar 2 mil vídeos aí Com o melhor conteúdo Conteúdo mais completo também do YouTube No que toca, né Os jogos LEGO E também tem outros jogos Não é só jogo LEGO Então dá uma olhada lá Eu conheço o Deus do Atari E se gostar, se inscreva E você que já é inscrito Você tem um lugar cativo no meu coração aí Meu amigo Muito obrigado pelos comentários Fantásticos Tô lendo todos aqui, tá Agora eu não consigo mais responder Os comentários todos Mas sempre que chega um novo comentário Ele vem aqui pro meu celular E eu vejo na hora aqui Pô, o brother O brother comentou aqui Vem seu nome, escritinho Tudo certinho Muito obrigado por isso Adoro aí ajudando Isso é muito bacana Valeu Pra vocês eu dedico esse personagem aqui Com a armadura da arvorezinha E vou chegando Pra depois mais tarde Voltar com outro vídeo Mais legal do que esse Se Deus quiser, né Graças a Deus Então tá bom Se Deus quiser, graças a Deus Não, peraí Se Deus quiser É, dá pra gravar de novo Essa parte do fim Ficou ruim Ficou ruim